Ali no Vale do Rio Doce, caiu numa cisterna. A equipe do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima. E o melhor, ela não teve nenhum ferimento. Mas que susto, hein, Fernando Moraes? Tá chegando, Maria. Pode ficar tranquilo. Você tem medo não, você não vai cair de novo não. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a idosa varriu o chão na porta de casa quando se desequilibrou e caiu na cisterna, que tem 10 metros de profundidade. A mulher de 76 anos foi socorrida pelos bombeiros com técnicas de salvamento em altura. E apesar do susto, foi levada para o hospital consciente e sem sinais de fratura. Graças a Deus, só o susto. Mas é nessa hora que você vê, Renato, a importância do Corpo de Bombeiros, né? É importante, mas nossos heróis da vida real salvar. Esse é o lema do Corpo de Bombeiros. Essa cena dela saindo de dentro da cisterna, Renato, quase desfalecendo, mas nos braços do bombeiro, mostra, retrata a importância da corporação, que muitas vezes não merece a valorização que deveria receber. Mas olha lá que trabalho, olha que trabalho bonito. É muito bacana. E sempre salvando pessoas desconhecidas, é uma missão muito nobre do Corpo de Bombeiros. E, Thiago, a galera gostou da gente brincando, viu? De quê? Não é, Dô? Brincando lá de um slime e tal. O pessoal falou, Renato, você pegou o Thiago que enchei ali, né? Pegou, do meu susto, enrolou meu pescoço todo. Mandando um abraço aqui, ó, para o Cosme Santos, a Lucimara Oliveira, a Margarete Silva, o Ricardo, o Samuca Souza, o Natinho Ramos, a Dilma Alves, todo mundo no nosso QAP. Você tem essa coisa psicológica, só que você falou, coçou aqui onde você acertou o slime do dia.